Eu vim aqui em defesa do Padre Kelmo Luiz da Silva, ordenado por mim no ano de 2015 em São Paulo e a gente quer declarar a todos que o Padre Kelmo é verdadeiramente sacerdote, presbíquio, padre, como é de costume chamado, sacerdote e nós estamos aqui em defesa da sua integridade, ele é um homem bom, sempre o conheci em obras sociais, trabalhando pelos menos favorecidos, pelos injustiçados e se alguém quiser provar ao contrário, porque há algumas declarações aí dizendo que ele é falso padre e algumas igrejas dizendo também que ele não é padre, nunca foi ordenado por eles, mas nós devemos esquecer que existem várias igrejas no Brasil, né? Existem igrejas de várias etnias e todas aqui são respeitadas e nós exigimos também que respeite a nossa igreja, o modo de nós sermos igreja que são baseados em primeiro lugar nas Sagradas Escrituras. E para provar a necessidade dos irmãos que estão se unirem e de que Cristo fala que todos são seus discípulos, ele diz em João 13, 34, A paz esteja com todos. Muito obrigado.